O produto interno bruto, o PIB brasileiro, deve crescer de 1,9% para 2,5% neste ano. Este aumento foi anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. O PIB é a soma de toda a riqueza produzida no país. Para o professor de Economia da Universidade de Brasília, ONB, José Luiz Oreiro, esta projeção do governo se deve a vários fatores. O excelente desempenho do setor agropecuário no primeiro trimestre de 2023, com um crescimento de mais de 20%. Tem também as medidas adotadas pelo governo no que se refere à desoneração do preço dos automóveis. As exportações também estão ajudando. Então, quando você olha todos esses fatores, ainda mais o reajuste dos servidores públicos de 9%, foi conseguido pelo governo, agora em junho, e o aumento dos gastos de assistência social, tudo isso contribui. José Luiz Oreiro disse que este percentual de crescimento de 2,5% do PIB ainda não é o ideal. Que 2,5%, embora seja um número bom comparado com a média do governo Bolsonaro, está longe de ser um número suficiente para a economia brasileira entrar numa trajetória de desenvolvimento sustentado. Quer dizer, um crescimento de 2,5% do PIB, com a população crescendo 0,7%, isso dá um crescimento do PIB per capita de 1,8% ao ano, o que é um crescimento baixo, dado que o Brasil é um país de renda média. A gente deveria ter um crescimento do PIB per capita por volta de 3% ao ano. E para acelerar o crescimento de forma não inflacionária, é necessário aumentar a taxa de investimento do atual patamar de 18% do PIB para algo como 22, 23% do PIB. O PIB mede a atividade econômica de uma nação por meio de oferta e demanda de bens e serviços. Ou seja, é o termômetro da economia. Quanto maior for o índice de um país, maior é a atividade econômica.